Tá, vamos começar essa é a de cebola. Tem que ver cebola? Tem? Peraí, Nelém. Deixa a mamãe ver. Dá aqui. Tem que ver cebola. Tem. Tem. Vou colocar pra fora, acho que eu já senti o cheiro. Agora, eu vou com esse. Qual que é? Esse é meia suja. Ou meia, sei lá. É de qual? De meia. Ai, credo, deixa eu ler. Agora, esse. Esse é picles. Eu não gosto de picles. Tem? Tem. Olha. Parece que tá comendo um Big Mac. Aquele cheiro de picles. Pickles. Agora sobrou essa cinco e agora eu quero essa laranja. Cheiro de queijo. Eu gosto de cheiro de queijo. Só se for um queijo fenômeno. Esse deveria estar no bom, porque eu gosto de cheiro de queijo. Credo? Não é não. Cheiro de queijo ralado no dedo. Não, mas eu gosto do cheiro. Esse aqui é a pizza. Essa não é? Tomara. Tem? Tem cheiro de pizza. Esse não é não. Eu não sei se pizza tem cheiro. Tem tipo cheiro de molho. Sei lá. Não é. É, por isso que ela é dessa cor. Por causa de molho. É. Não sei. Agora, esse que é... Acho que queimado. Smoke? Não sei. Dorme. Queimado. Como que eles fazem isso pra colocar esse cheiro? Esse eu não consegui sentir, não. Não? Não. Tem cheiro de fumaça, sei lá. Queimado. Agora, esse que é... Ah, esse que é o smoke. Esse? Esse que é... Esqueci o nome. É. Fumaça. É. Nossa, tem cheiro. Lógico. Tem cheiro. Ah. Como que eles colocaram? Como que eles fazem esse cheiro? Como que eles fazem pra colocar? Não tocou o olfato muito bom, não. Que eu não senti também, não. Os queimados não senti, cheiro. Você tá ruim dos nariz. Dos nariz? Dos nariz. Aí, agora, o último é... Eu nem sei o que que é isso. Olha. Deixa eu ver. É esse roxinho. Medicamento, Giovana? Hum. Remédio, né? De remédio. Não gosto de ser de remédio. Parece que eu tô tomando ele. Não tem mesmo. Esse daqui, senti. Agora, vamos cheiros gostosos. Porque o cheiro gostoso deve ser gostoso. Deixa eu só guardar. Tem mais cheiro de fruta, de doce. Tem até cheiro de... algodão doce. Aqui. E assim vai. Pega, depois guarda. Ah, deixa eu enfio o cara aqui. Aí, depois eu guardo. Tá. Vai. Esse. Ó. Tá aqui todos os cheiros. Cheiros. Não sei lá. Mostra a caixinha. Bonitinha a frente dela. De que marca que é? Caraiola. Tem até cheiro de chocolate, eu acho. Não sei. Ó, tá minha arco-íris. Ainda bem que a que vem mais é a cheirosa, né? É. Vai. Eu tô ansiosa. Eu tô ciosa. Tá ciosa. Ai, eu vou começar com a minha cor favorita, que é a roxa. É cheiro de uva. Tem. Ah, esse dá pra cheirar com prazer. Ai, que delícia. Tá bom. Esse é gostosinho. Parece suco de uva. Uhum. O cheiro. Agora. Tem duas cores, amor. Vai logo. Você demora muito. Eu quero essa verde. Eu acho que ela é de maçã verde. Eu gosto de cheiro de maçã verde. Também é bom. É maçã verde mesmo. É bom. É bom. Como que... Será que... Hum. Tem cheiro de shampoo de maçã verde. O preto. Marshmello. Eu acho que é marshmallow. Porque o outro é marrom. Deixa eu ver. Olha. É marshmallow. Marshmello. Canta uma musiquinha aí do marshmallow. I'm so alone. Nothing feels like a... Hum. Gostoso. Parece cheirinho de festa. É. Agora é o marrom que eu acho que é... Eu não sei o que que é mud. Não sei o que. Qual que é? É o marrom. Marrom. Hum. Não sei. Vamos descobrir. Vamos ver. Será que eu vou descobrir só pelo cheiro? Cheirinho de terra molhada. Ah, é mud. Mud. Eu achei que era com B. Com B. Cheirinho de terra molhada. Quem? Será que eles colocam a terra? Do que? Colocar barro. Ah, você pinta com barro no papel. Esse. Que é fresh air. É, tipo... Eu sei. Arrubo. Um ar fresquinho. Refrescante. Tem mais cheiro de sabonete, mas é gostoso. Ah, cheiro refrescante. É gostoso. Vai lavar a roupa com isso. Gostei. Se eu ficar assim, ó. Agora, essa rosinha aqui, eu acho que é... Borango? Não, não tem. Algo dá um doce. É. Não, acho que isso é melancia. Vê a cor. Isso é melancia. É melancia. Melancia? Mas é gostoso o cheiro de melancia. Só não vai comer a canetinha, lamber ela, tá? Ai, melancia. Ai, gostoso. Parece aqueles babalus de melancia. É bom. Eu só não gosto da fruta da melancia. Agora, vamos com a melancia. Aqui fala que é de cereja. Tem cheiro de cereja, mas eu não gosto muito de ser cheiro de cereja. Peraí. Tira. Deixa eu pôr a bebê aqui. Ai, que delícia. O cheiro de cereja é muito bom. Eu não gosto. Eu acho muito doce o cheiro. E a cereja também. É gostoso. Dá noninho de cereja. É. Agora, agora esse eu acho que é de algodão doce. Algo doce. Algo doce. Algo doce. Só que o cheiro é bem fraquinho. Tem cheiro. Ai, tem. É fraco, mas tem. Algodão de açúcar. Ah, é. Claro, né? Agora, esse. Que eu acho que é ou laranja ou girassol. Não sei qual é. Mas eu acho que é laranja. Pega ela aqui. Olha quem tá no vídeo agora. Olha quem tá no vídeo. Tá, vamos lá. Eu acho que é de laranja. Porque tem vários laranja ali na amarela. Mas eu não sei qual que é a cor. Eu vou tentar adivinhar. Esse é de flor. Flor. É, girassol, filé. Cheira. Eita! É flor. É flor. É só o cheiro de flor. Agora... Agora eu acho que... Essa... Amarelo. É pipoca. Pipoca doce ou salgada? Salgada, né? Cuidado com a neném. Ai, pipoca doce ou salgada. Tem sim. Tem mesmo. Mas eu já não pode. Vamos estourar uma pipoca mais tarde. Tá. Agora o verde. Que agora é mato. Mato? Eu não sei o que é direito. Eu vou escuro. Arriba, 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 arriba. Pinho. Ah, pinho. Tipo de pinheiro. Vamos ver. Cuidado com ela aí. Muito bem. Pinheirinho de Natal? Uhum. Uhum. Agora o último. Que é laranja. Eu não. Deixa de laranja. Casca de laranja. Mas é bom. Qual que você gostou mais? Ação verde. Ação verde. Eu gostei do de uva. Ah, eu também. E o de cereja. Muito bom. Cereja. Cadê? Tá. Não põe na boca. Cherry. A mãe, a mãe vai desenhar. Ai, não consigo. Minha boca não. Toca. E foi isso. E foi isso. Tchau. 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 E aí